Fala, galera! Tô falando aqui diretamente de Xangai, na China, e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre como que experiências não tão minimalistas podem te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, sobre o povo local, sobre as viagens, e como que essa interação aqui nessa loucura das compras pode te dar vários insights legais sobre o país que você tá visitando. Eu tô tentando me comunicar. Olha só, cara! E eles querendo me oferecer o crédito. Olha só! Não, e eles, o cartão da Watson. Ai, eu não quero, não quero, não tem desconto. Só tinha que pagar com o cartão. Não acredito. Uma outra coisa legal que a gente gosta de fazer é sempre vir no McDonald's dos países, porque a gente sempre encontra coisa diferente. Olha aqui, ó, o McFlurry de batata doce. Olha essa vitrine, que coisa linda aqui. Essa é uma loja de... Não, Deus me livre. É uma loja de joias, cara. Olha só. Tá louca, cara. Acabamos de casar e eu, hein? Cara, isso é muito louco. Se liga no visual da parada. A quantidade de gente, a quantidade de loja é muita informação. E, porra, eu tendo a odiar esse tipo de lugar, porque você é bombardeado de tanto consumismo, tanta promoção, toda oportunidade, tanta marca, tanto símbolo de status que me dá pane, né? Mas eu sei que a Thaís adora também conhecer algumas dessas lojas e eu sempre venho. Eu falo que eu odeio, mas sou eu que às vezes até compro mais coisas do que ela, porque ela adora pesquisar, adora ver, mas ela segura bastante o bolso, né? Ela fica duas horas aqui. Aí, ó. Aí ele fica duas horas, principalmente nessa loja. Enquanto eu tô aqui fora, ela tá lá dentro, explorando todas as características locais de H&M. Mas eu, quando eu entro na loja, geralmente vou lá, compro e vou embora. Então, eu acabo gastando mais do que ela. Mas o que eu queria trazer aqui hoje, nessa trocação de ideia, é que conhecer esses lugares, esses centros comerciais, ir nas feiras, né? Ir nas lojas, trocar, barganhar, isso é muito rico pra você conhecer mais sobre a cultura local. Eu lembro que quando eu viajei pro Marrocos, por exemplo, cara, eu falava com a minha equipe lá, quando eu trabalhava na L'Oreal, na área de treinamento e desenvolvimento, eu desenvolvia treinamentos pras equipes internacionais pelo mundo. Eu tava falando com a minha parceira, que cuidava dos treinamentos de vendas, né? Falei, cara, você precisa mandar as equipes pro Marrocos ficar uma semana, dar um budget, sei lá, de orçamento de mil euros pra cada um, pra nego comprar. Porque só a experiência de você negociar com a galera É a melhor forma de você desenvolver técnicas de vendas. E eu lembro que lá eu fui passado pra trás diversas vezes. Não passado pra trás, né? Mas eu achei que tava tirando onda na minha negociação, né? Cara, porra, eu consegui comprar um anel. Tava 500, eu consegui comprar por 100 no final. Dei minha comida, minhas balas. Assim, virei melhor amigo. Fiquei uma hora e meia dentro da loja com o cara, achando que era a peça única, mas especial. E quando saí de lá, virei a esquina do Zuc, que é o mercadão. Quando eu cheguei lá, vi o mesmo anel. Primeiro preço, em vez de 500, 150. Ou seja, dava pra eu ter negociado até 20. E tomei o golpezinho ali do leão. Mas faz parte. Mas esse tipo de experiência é muito legal, porque é uma forma de você conhecer mais das características bem intrínsecas da cultura local. Então, no Marrocos, era algo que a negociação, a barganha, é algo que você vê em todas as lojas. Não tem preço fixo. É impressionante. Não tem disposição de preço, você confia que vai ser aquilo dali. Tudo deve ser negociado. Do taxista à Coca-Cola no restaurante. Chega uma hora que chega insuportável, porque você não está acostumado muito com isso, você, às vezes, não quer mais brincar de negociar. Você simplesmente quer pagar o preço que for e ponto. Então, aqui na China, a gente está descobrindo um pouco isso. Tem certo nível de barganha nos mercados que a gente foi num lugar que se chama The Band. Muito legal ontem. Mas aqui nessa área, que é uma área com lojas mais consolidadas, ali você vai ver a Apple, né? Eu acho que essa daqui, deixa eu ver, é a Apple, tem a Samsung, a H&M. Não tem muito isso de barganha. Mas aqui você vai encontrar uma série de marcas locais. Você vai entender como que grandes marcas internacionais se posicionaram. Aqui é considerado um dos maiores centros comerciais do mundo, né? Então, grandes marcas vão instalar flagships aqui, que são aquelas lojas de conceito. Olha aqui a flagship da Nike Store em Shanghai. Olha que maneiro. Olha aqui a laja virada, tem várias paradas, modelos únicos, tal. Parede interativa, que você consegue buscar o que quiser, tal. Mas olha que parte maneiro também. Você experimenta o tênis e quiser saber como que funciona na corrida, você pode fazer aqui um trial run top, né? Então, muitas dessas lojas só têm lojas equivalentes em Nova York e também em Shanghai. Então, fazer um dia, né? Tirar um dia quando você está conhecendo o país para conhecer as marcas, você passear pelas lojas, você entender a dinâmica das pessoas, porque você vê que não é só turista. Tem muito turista também, mas aqui, hoje é domingo, então está tudo lotado, você vê muita gente local vindo para cá. Então, observar os hábitos dessa galera, entender quais são as lojas que ficam mais cheias e o porquê. Isso tudo faz parte da experiência também. Então, eu como minimalista, talvez, sem mesmo pensar, já falaria nem da car... Eu vou vir para um lugar desse, cheio de gente, é uma loucura, um milhão de lojas e tal, mas, afinal, eu sempre aprendo coisa pra caramba, eu sempre entendo melhor da cultura, entendo, tenho muita inspiração de ideias, porque vendo marcas locais, vendo vitrines locais, vendo como que o serviço é feito, as experiências são pensadas, principalmente lugares como esse na China, onde tanta coisa está acontecendo, onde tanta coisa nova está voando o país, é tanto crescimento, tanta evolução em momentos, historicamente falando, períodos curtos de tempo, com uma transição, uma abertura tão grande, mas é legal que, conversando com a galera aqui, a China é um país que teve grandes momentos de abertura e momentos de se fechando mais, em relação ao mercado externo. Então, você vê isso espelhado também nas cidades, na forma como as coisas são organizadas. Então, isso tudo você acaba aprendendo muito, simplesmente observando as coisas, e o que eu sempre aconselho à galera é buscar guias locais, amigos, conhecidos, que possam te ajudar a interpretar e ler melhor as coisas. Então, a gente vai encontrar com um cara agora para almoçar, que foi o cara que eu conheci na palestra que eu estava dando esse fim de semana, aqui em Xangai. E assim, eu fiz alguns amigos, a galera que vinha, né, dar os parabéns pela palestra, querer receber um pouco mais de informação e tal, e acabava naturalmente desenvolvendo aquele nível de amizade bem a lá brasileira, né, que você já se torna super próximo, dá muita abertura e já começa a tocar uma ideia legal. E aí eu já fui falando, ó, a gente vai ficar dois dias aí, vamos ver se a gente marca de almoçar, marca de jantar, você leva a gente nos lugares locais e tal. E aí ele sugeriu, ó, começa por aqui, vai para o meio da loucura, da multidão, e a partir dali a gente se encontra, vai almoçar num lugar legal e tal. Então, só voltando para o tema, é muito legal, sim, você gastar um tempo vendo essa loucura aqui de compras, você vai aprender muita coisa legal, você vai se inspirar, ter ideias diferenciadas, e isso daí vai tornar a sua viagem um pouco mais única também, um pouco mais divertida. Se você tiver um orçamento aí legal para fazer alguns investimentos, sempre vale a pena você comparar com os preços locais, com os preços aí dos Estados Unidos, se você tem a oportunidade de ir mais vezes, lá costuma ser mais barato, mas dependendo do que for, você aqui na Ásia encontra muita coisa legal. Então, assim, faz parte. Eu acho que é legal. Então, mesmo sendo minimalista, estou recomendando para você, pelo menos, gastar um tempinho nessas suas viagens para explorar esse lado, e a partir daí você não precisa comprar necessariamente muita coisa. Eu acho que eu não vou comprar nada aqui, mas você conhece mais a loucura, da cultura local, e você pode, às vezes, se surpreender com coisas únicas, com umas coisinhas que vão deixar a sua viagem ainda mais especial, você vai ter umas lembranças aí para levar para casa. A única coisa que eu venho colecionando hoje são os imãezinhos, para quando a gente tiver uma geladeira, a gente poder completar a geladeira inteira com imãs dos lugares que a gente conhece. Antes eu colecionava um monte de bibeluzinho, mas eu vi que não fazia mais sentido guardar isso tudo e tal, então acabei dando todos os bibeluz que eu acumulei. E o que eu curto hoje em dia, às vezes, é pegar uma camisa do local também, com escrita, ou que me lembra, às vezes, umas cervejas locais, porque assim é algo que eu uso continuamente, e acaba sendo uma lembrança também. Mas tem sido cada vez menos, porque eu tenho ido mais para esse tipo de camisa aqui, branca, preta, cinza, porque aí eu consigo combinar com tudo e não quebrar muita cabeça com essa parte. Então é isso, galera. Espero que essa mensagem aqui dê para sentir um pouquinho do que é essa loucura das compras na China, essa quantidade de gente aí na rua, mas que pode ser uma experiência cultural bem interessante para você entender mais a dinâmica local, aprender, ter memórias únicas, e não necessariamente cair nos encantos das vendas e das compras consumistas, mas experimentar toda a experiência de uma maneira mais consciente e visando mais a coisa da experiência e não da compra no final da conta. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.